Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jean e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ligado no Desconhecido. Hoje vamos ver as 20 cobras mais venenosas do mundo. Então, sem mais delongas, bora! Boi Slang Essa cobra habita uma grande variedade de ecossistemas, das savanas às florestas de planície. A Boi Slang passa boa parte do seu tempo em galhos de árvores e abustos, onde aproveita da camuflagem para surpreender suas presas. O veneno da Boi Slang destrói os glóbulos vermelhos, interrompendo a coagulação. É um veneno altamente tóxico e mortal, mas age de forma bastante lenta, produzindo consequências mais graves um ou dois dias após a picada. Cabeça de cobre australiana O nome popular dessa cobra se deve à coloração acastanhada ou levemente avermelhada da sua pele. Uma curiosidade sobre essa cobra é que, diferente das outras serpentes, elas vivem em regiões frias do sul e sudeste da Austrália, às vezes acima da linha da neve. Isso é algo incomum para animais de sangue frio, que depende do calor do ambiente para se aquecer. O veneno da cabeça de cobre é poderoso. Ele contém uma neurotoxina pós-cilipática, que pode levar à morte por asfixia. A boa notícia para os seres humanos é que essas cobras são bastante tímidas e fazem de tudo para evitar o contato com pessoas. Além disso, seu ataque é descrito como lento e impreciso. São raros os casos de mortes por picada dessas cobras. Ateres Ateres é um gênero de víboras venenosas, conhecidas como víboras das árvores. Podem ser encontradas apenas na África Subsariana. São de tamanho relativamente pequeno, com os adultos atingindo um comprimento total que vai dos 40 cm até o máximo de 78 cm. Não se conhece muito sobre seu veneno, exceto que é fortemente hemotóxico, provocando dor, inchaço e problema de coagulação sanguínea. Até recentemente, seu veneno era muitas vezes considerado menos tóxico que os de outras espécies. Talvez porque as picadas são pouco comuns, mas tal não se comprovou. Conhece-se atualmente vários relatos de picadas que conduziram hemorragias severas. Jararaca ilhoa Abotropes insulares, mais conhecido como Jararaca ilhoa, é uma espécie que pode ser encontrada exclusivamente na Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo. A espécie está ameaçada de extinção, e cientistas estimam que existem apenas 2 mil serpentes dessa espécie no mundo. O veneno dessa serpente é extremamente tóxico, mas é provado ser mais potente em aves se comparados aos mamíferos. Naja O gênero naja contém mais de 20 espécies, todas elas mortalmente venenosas. O veneno da naja é neurotóxico, ataca o sistema nervoso central, afetando a respiração e podendo causar paralisia. Além disso, sua picada pode provocar inchaço e necrose na área picada. A naja é famosa por sua postura de ataque. Quando está diante de uma ameaça, ela ergue boa parte do corpo e abre o pescoço, como se estivesse vestindo um capuz. Essa postura faz com que ela ganhe uma aparência mais imponente e ameaçadora. Além disso, algumas espécies de naja são capazes de esguichar veneno. São as chamadas cobras guspideiras. O jato de veneno pode chegar a 2 metros de distância, e se pegar nos olhos, podem cegar. Cobra marinha Também conhecido como serpente do mar, ou cobra do mar, esta espécie é encontrada em todo o litoral do Oceano Índico de Madagascar e Austrália. Embora tenha evoluído de ancestrais terrestres, é adaptada a uma vida plenalmente aquática, sendo incapaz de se mexer na terra, exceto a do gênero Laticauda. É notorialmente agressiva se provocada, sendo responsável por 9 em cada 10 mortes por picadas de cobras do mar. Cascavel A Acrotalus duriços é uma das espécies de cascaveis mais perigosas, que pode ser encontrada por quase todo o território brasileiro. O veneno dessa espécie pode afetar diretamente ou indiretamente o sistema circulatório da vítima picada. Estudos realizados em mamíferos de grande porte comprovam a gravidade do veneno dessa serpente, que pode ser extremamente letal em humanos. Surucucu Surucucu Conhecida popularmente como Surucucu pico de jaca, a espécie La Chessis muta é a maior serpente venenosa encontrada na América. Ela pode medir até 3 metros de comprimento e sua coloração é composta por manchas pretas e formatos de losangos. Nas espécies adultas, as escamas dorsais são pontiagudas. A ponta da cauda apresenta escamas uriçadas e uma escama enrolada na extremidade, que faz lembrar um espinho. O veneno dessa espécie pode ocasionar grandes hemorragias na vítima e também apresenta ação neurotóxica no sistema. Serpente-tigre Serpente-tigre Há várias subespécies reconhecidas, dentre as quais a cobra-tigre da Ilha de Chapéu, a cobra-tigre ocidental e a cobra-tigre da Tasmânia. Todas elas são altamente venenosas. O nome dessa serpente faz referência às faixas pretas e amarelas que caracterizam algumas populações da espécie, havendo variações de acordo com a região. Quando incomodadas, a cobra-tigre adota uma postura bastante agressiva e amedrontadora. Ela infla seu corpo e solta um assobio alto, anunciando que está por vir. A consequência mais séria do veneno dessa cobra no nosso organismo é a alteração de uma proteína responsável pela coagulação do sangue. Isso significa que, em casos mais severos, a vítima da cobra-tigre pode morrer em razão de distúrbios hemorrágicos. Kraite As cobras kraites são uma grande preocupação em vários países asiáticos, provocando a morte de milhares de pessoas todos os anos. Uma pesquisa divulgada pela Universidade de Melbourne revelou que as serpentes kraites são responsáveis por 65,7% das mortes por picadas de cobras no estado indiano de Bengala Ocidental. Há 12 espécies conhecidas de serpentes kraites, dentre as quais a Bungarus faciatus, conhecida por ser a maior espécie de kraite, podendo ultrapassar os 2 metros de comprimento. Cobra negra de barriga vermelha A cobra negra de barriga vermelha é uma espécie de cobra venenosa da família Elapidae. A espécie é nativa da Austrália. Com uma média de cerca de 1 metro e 25 centímetros de comprimento, tem a parte superior preta brilhante, flocos vermelhos ou laranjas brilhante em uma barriga rosa e vermelha opaco. Picadas dessa cobra podem ser muito dolorosos, precisando de analgésicos. O resultado é um inchaço local, sangramento prolongado e até necrose local, principalmente se a picada for em um dedo. Reações locais graves podem exigir desbrindamento cirúrgico ou mesmo amputações. Os sintomas do envenenamento são náuseas, vômitos, dor de cabeça, dor abdominal, diarreia ou suor excessivo. Cobra real A cobra real impressiona não apenas pela potência do seu veneno, mas pelo seu tamanho. Trata-se da maior cobra peçonhenta do mundo, medindo de 3 a 4 metros, embora já tenham sido registrado os indivíduos com mais de 5 metros de comprimento. Famosa por sua agressividade, a cobra real é dona de um veneno poderosíssimo. A neurotoxicina presente em seu veneno afeta a medula cerebral, provocando insuficiência cardíaca e parada respiratória. Cobra da morte Essa cobra tem um aspecto bastante característico, corpo atarracado, a ponta da cauda fina e a cabeça em formato de flecha. Apesar de grossas, as cobras da morte costumam ser relativamente pequenas, em média 75 centímetros de comprimento. O veneno dessa espécie de serpente faz jus ao seu nome popular. Trata-se de um veneno neurotóxico bastante potente, podendo levar a pessoa à morte em apenas 6 horas. Antes da criação do antídoto, cerca de 60% das pessoas picadas por essa espécie de cobra iam a óbito na Austrália. Coral verdadeira A coral verdadeira é uma espécie de cobra bastante reconhecida por sua coloração. Ela apresenta a toxina mais alta entre as espécies de cobras do Brasil. Os machos chegam a medir 1,3 metro de comprimento e as fêmeas 1,1 metro. O corpo dessas serpentes apresenta anéis pretos, brancos e vermelhos. A cabeça é arredondada e apresenta um anel preto no focinho. Quando ameaçadas, elas tendem a se enrolar e levantar a cauda. O veneno dessa cobra apresenta atividade neurotóxica, que pode provocar visão dupla, tonturas, dores musculares e insuficiência respiratória. Víbora de rússil A víbora de rússil é uma espécie de serpente que aterroriza os indianos, sobretudo os trabalhadores de campo. Os acidentes envolvendo víboras de rússil aumentam nos períodos de plantações e colheitas de arroz. Como os arrozais ficam horas de distância dos hospitais, muitas vítimas acabam morrendo por falta de atendimento médico. A picada produz dor imediata, além de vômitos e tonturas. O veneno afeta gravemente a coagulação do sangue e pode provocar insuficiência renal. Sem tratamento médico, uma pessoa pode morrer duas horas após a picada. É uma das cobras mais perigosas da Ásia, sendo responsável por um terço dos ataques de cobras na Índia. Biuta Também chamada de surucucu africana, a biuta é uma das cobras mais temidas da África. Além de possuir um veneno poderosíssimo, o que a torna perigosa é o fato da sua população ser distribuída por quase todo o continente africano. Na cidade do Cabo, na África do Sul, não é incomum topar com uma biuta em matagás e trilhas nos arredores da cidade. A biuta é atarracada, raramente excede um metro de comprimento. Sua cabeça é triangular e suas presas podem medir 5 centímetros. Seu veneno é hemotóxico. Ele destrói os glóbulos vermelhos do sangue, desencadeando um processo hemorrágico, que pode ser fatal. A biuta é responsável por milhares de mortes anualmente na África. Taipã Costeira Também conhecida como Taipã Oriental, ela é a prima da Taipã do interior. É encontrada em abundâncias nas regiões costeiras da Austrália e do sul da Nova Guiné. Tão agressiva quanto as cobras marrões, é conhecida por sua esperteza e extrema agilidade, podendo desferir em poucos segundos várias picadas seguidas na sua vítima. Por isso, é considerada uma das cobras mais perigosas do mundo. Outra característica importante da Taipã Costeira é o tamanho das suas presas, 12 milímetros. Nenhuma serpente da Austrália tem presas tão grandes. Quando ataca, consegue enxetar uma alta quantidade de veneno. Um ataque de Taipã Costeira afeta o sistema nervoso central e provoca hemorragia, podendo levar à morte. Mamba Negra A Mamba Negra tem uma larga distribuição no continente africano, podendo ser encontrada em países como Senegal, Costa do Marfim, Tanzânia, Quênia, Moçambique e Zimbábue. Além de ser extremamente agressiva, a Mamba Negra é muito ágil, podendo se deslocar em uma velocidade de 20 km por hora. O nome Mamba Negra não tem nada a ver com a cor da sua pele, que costuma ser cinza ou verde oliva, mas sim com a cor do interior da sua boca. Quando ela vai atacar, ela ergue um terço do seu corpo e escancar sua boca preta diretamente para sua vítima. Seu veneno pode liquidar um ser humano em meia hora. Uma picada dessa serpente libera o veneno suficiente para matar até 6 pessoas. Cobra Marrom A Cobra Marrom, também chamada de Cobra Marrom Oriental, é fisicamente semelhante à Taipan, mas um pouco menos venenosa. Essa espécie é encontrada sobretudo no leste da Austrália, em matagás, florestas e pastagens. Diferentemente da Taipan do interior, a Cobra Marrom habita as regiões mais populosas da Austrália, e por isso o contato com seres humanos são bem mais frequentes. Embora possui um veneno um pouco menos potente, a Cobra Marrom pode ser considerada mais perigosa que a Taipan. Além de viver mais próxima das pessoas, apresenta um comportamento bastante agressivo. Seu veneno é superpotente, podendo causar paralisia e sérios distúrbios de coagulação. Nenhuma cobra causa mais mortes na Austrália do que a Cobra Marrom. Taipan do interior Também conhecida como Taipan do oeste, essa serpente australiana é dona do veneno mais poderoso dentre todas as cobras do planeta. Sua picada é letal em 80% dos casos, o que significa que se for mordido por uma Taipan do interior, é quase sinônimo de morte certa. O veneno dessa cobra possui uma toxina chamada Taipan Oxina, responsável por provocar hemorragias nos tecidos musculares e nos vasos sanguíneos. A Taipan Oxina também afeta gravemente a respiração da pessoa intoxicada, podendo levar à morte em questão de minutos. A boa notícia para os australianos é que essa cobra, além de ser relativamente tímida, vive em lugares remotos e o contato com os seres humanos não é muito frequente. Por isso, embora seja a cobra mais venenosa do mundo, não é a mais perigosa. E aí, o que achou do vídeo? Comente aqui embaixo. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Ligado no Desconhecido. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho